Olá, todo mundo e bem-vindos! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um exercício de repetição para você praticar o seu inglês, para você melhorar a sua pronúncia, para ficar até mais fácil de você responder quando alguém te faz uma pergunta, quando você precisa dizer alguma coisa, né? Os exercícios de repetição, eles servem para te ajudar a fixar as coisas na sua mente, porque muitas vezes, e o maior erro que muitas pessoas têm, é que a gente escreve muito, a gente lê muito, a gente estuda muito, mas usa pouco. Esse é o crime, é o crime a gente estudar, mas não usar. E aí, muita gente estuda muito, mas no final de tudo, ela nem falou, ela nem pronunciou as palavras. Às vezes, tem vergonha dela mesma. Então, esses exercícios são muito práticos e são muito importantes para te ajudar a soltar a sua língua. Não precisa ter vergonha, você está ali, você com você mesmo, mas use, pronuncie as palavras. Ensine a sua boca, a sua língua, os músculos a pronunciarem, a formarem, fazerem aqueles sons. Porque muitas das vezes, os sons não são os mesmos em português e a gente não está acostumado a pronunciar esses sons. Então, isso ajuda bastante. E hoje, nós vamos falar sobre um assunto que é um erro muito comum dos brasileiros, que é usar o verbo ter, have, como se fosse o verbo haver. Porque, na verdade, no português, a gente não usa muito o verbo haver, é mais formal. Mas vamos chegar lá já já, ok? Vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês a minha tela e já vou falando para vocês, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque eu sempre trago vídeos para duas vertentes. Trago vídeos para quem precisa aprender inglês, com exercícios de repetição, músicas e tudo que eu posso trazer aqui. Além daqui, tem sim o meu Instagram, né? Meu Instagram que está lá também. Todo dia, o Instagram, sim, todo dia tem vídeo. Respondo as pessoas no direct todos os dias, para quem quiser realmente aprender inglês, né? Colocar ali o inglês no dia a dia da vida. E aqui também tem vídeos para quem trabalha com limpeza nos Estados Unidos, um pouquinho misturado com o inglês, para a gente saber lidar com os clientes e poder falar em inglês com os clientes e algumas dicas de como administrar aí, como levar o seu business, né? Para frente. Mas, se inscreve aí, porque vão vir mais exercícios de repetição para você e para você praticar mais. E bora lá! Vou agora compartilhar a tela com vocês para mostrar o material que eu fiz para ajudar a gente a fazer esse exercício hoje. Olha lá, está vendo o recadinho? Subscribe! Se inscreva aí, que tem muita coisa boa vindo e também que já está aí no canal para você aprender mais. Então, o nosso assunto de hoje é there is e there are. Que é, na verdade, o famoso te, que a gente fala no lugar de haver. Olha só. Em português, nós usamos o verbo ter no lugar de haver, pois ele se tornou mais informal e corriqueiro. Então, a gente, no fundo, o ter que a gente fala é o haver, né? Tem um carro ali, no exemplo que eu coloquei, há um carro ali, né? Que a gente não usa mais. Acontece que em inglês não teve essa adaptação que a gente fez no português. Então, ao invés do uso do have, que é o ter, nesse lugar de haver, em inglês, nós usamos there is, se é o singular, ou there are, se é o plural. Então, quando é impessoal, a gente não fala tem. Por exemplo, se eu falo assim, tem um homem ali, eu, na verdade, estou falando que há um homem ali, que existe um homem ali. Entende? Então, não é o caso de o mesmo ter do eu tenho um telefone, né? Que aí, nesse caso, eu falo eu tenho, você tem. Mas não é que tem, existe. Então, essa é a diferença. E nós, brasileiros, caímos direitinho nessa armadilha. Porque a gente fala have, né? E é um erro assim que 90% das pessoas que estão começando a aprender inglês cometem. E eu estou trazendo isso para vocês aqui, para não cometer mais. É um erro que é muito típico de quem é brasileiro. E que pode atrapalhar a comunicação, né? Então, tem errinhos que podem passar. Mas esse erro é um erro feio. Então, vamos resolver. Mas, já atenção, olha aqui. No sentido de ter, quando alguém tem alguma coisa, continua sendo have. Então, não vai riscar o have da sua vida e falar there is e there are para tudo. Não. Não faça isso. O have tem, sim, o seu lugar. Quando uma pessoa tem alguma coisa, mas quando não é no sentido de existir, aí a gente usa there is, there are. Então, por isso, olha um exemplo. Eu tenho um carro. Eu falo I have a car. Certo? Agora, se eu falo assim, tem um carro ali, que é o mesmo do a, ou existe um carro ali, eu falo there is a car over there. Sempre lembrando que o there is é no singular. Quando tem uma coisa, there are é no plural, porque o are é usado no plural. O is é usado no singular. Certo? Então, como que a gente forma? Olha só. Quando a gente estiver falando de uma coisa só, nós usamos there is, porque essa é a forma singular. No plural, there are. Os exemplos. Tem uma casa nessa rua. There is a house on this street. Tem várias casas nessa rua. There are several houses on this street. Certo? Aí o singular e o plural. Para fazer a forma negativa e interrogativa, a gente segue as mesmas regras do verbo to be. Lembra que o verbo to be, a gente coloca o not logo depois do is, ou logo depois do are, ou do am, né? Mas nesse caso eu não uso am. E para fazer pergunta, a gente inverte. É a mesma regra. Então, se eu quiser perguntar, tem um carro nessa rua? Eu pergunto, is there, is there a car on the street? Né? Se eu falar, não tem um carro nessa rua. There is not a car on the street. Ou, there isn't a car on the street. Eu posso contrair do mesmo jeitinho que eu faço a contração do verbo to be. Are there two cars on the street? Tem dois carros? There are not two cars on the street. Ou, there aren't two cars on the street. Então, a formação é bem parecida com a formação do verbo to be. Certo? É a mesma regra. Now, let's work! Vamos fazer um exercício para a gente começar a praticar, tá? O legal desses exercícios é que você pode depois voltar e refazer, refazer, até que você consiga fazer naturalmente, sem dificuldades. Essa é a intenção, tá? Olha ali um exemplo. A car. Então, você vai formar uma frase usando a car over there. Né? Sempre prestar atenção se a frase é no singular, que vai usar there is, ou se é no plural, que vai usar there are. Então, a car. There is a car over there. Three houses. There are three houses over there. Então, você vai sempre repetir o over there. Vai colocar a palavra que eu coloquei ali como a palavra para fazer a mudança da frase. E aí, você vai escolher se você vai usar there is, ou se você vai usar there are. Vou voltar mais uma vez. A car. There is a car over there. Three houses. There are three houses over there. Ready? Are you ready? There are three houses over there. One child. There is one child over there. A shopping mall. There is a shopping mall over there. Some guys. There are some guys over there. A big tree. A big tree. There is a big tree over there. A celebrity. There is a celebrity over there. Ok, vou dar uma paradinha de um segundo para falar para vocês que tem um curso de inglês que eu faço, que chama Inglês Sem Excesso. Esse curso é ideal para quem precisa aprender a se comunicar logo e perder o medo de falar inglês. Esse é o foco de você, em pouco tempo, em seis meses, saber as regras básicas do inglês e para você poder falar, se comunicar, resolver as suas situações que você precisa sem medo, usando o inglês desde o começo. Tem uma lista de espera aqui na descrição desse vídeo. Você pode entrar e assim, quando eu vou abrir turmas novas, aí eu mando um e-mail lá para todo mundo e aviso que tem uma nova turma começando. Right? Vamos continuar com there is e com there are? Bora lá. Another one. Outro exemplo. There are clothes in this box. Certo? E agora a gente vai formar perguntas. There are clothes in this box. Você vai transformar em Are there clothes in this box? Certo? Vai inverter e vai fazer a frase que foi falada antes numa frase de pergunta. Tá? Atenção que a palavra roupas, em inglês, por mais que tenha esse TH aqui no meio, que parece que é super difícil de falar, A gente fala como se fosse o verbo fechar. Clothes. Certo? Então, there are clothes in this box. Certo? Não é clothes que ficaria muito mais difícil de falar. Então, é clothes. Simplesmente assim. Ok? Bora lá. There is a dog in this box. E aí você vai se transformar na pergunta. You ask. Is there a dog in this box? Let's do this. Ok? This is easy. Esse é fácil. Bora lá. There is a TV in this box. You ask. Is there a TV in this box? Toys. Are there toys in this box? Money. Is there money in this box? Letters. Are there letters in this box? Food. Food. Is there food in this box? A pan. Is there a pan in this box? Last but not least, let's practice some negative sentences. Né? Essa frase se fala muito. Last but not least, Quer dizer, por último, mas não menos importante. Né? Nós vamos praticar as trazes na negativa. Então, se eu coloco a student, eu falo, there isn't a student at this school. Certo? Essas trazes sempre vão ter o at this school. Teachers. There aren't teachers at this school. Right? So, let's do this. Now, that's your turn. There isn't a student at this school. A security guard. There isn't a security guard at this school. A vice principal. There isn't a vice principal at this school. Lunch lady. There aren't lunch ladies at this school. A library. There isn't a library at this school. A computer lab. There isn't a computer lab at this school. good janitors. There aren't good janitors at this school. Excellent job! Don't forget to like this video. Yes! Muito bom! Excelente! se você chegou até aqui. Se você conseguiu entender qual é a dinâmica ali da hora que você tem que usar o there is e o there are e a forma que você pode fazer essas... essa... essa formação, né? O uso dele vai ser muito bom para você enriquecer a sua forma de falar inglês. Você vai falar agora da forma correta nesses momentos, né? Você pode procurar pela internet. tem vários exercícios se você procurar para você praticar isso na escrita, né? Mas se você quiser praticar na fala já tem essas formas para você fazer aqui esses exercícios de repetição e também forme frases. Frases que façam sentido para você. Frases que você possa falar que faz parte do seu dia a dia que ajude a memorizar essas coisas com uma realidade, com alguma coisa que você gosta com uma coisa que você tem que fazer que assim fica de verdade. Não fica aquele inglês The Book is on the Table sabe? Que você aprende porque está no livro que te fizeram repetir aquela frase mas sim alguma coisa que faz sentido para você. As coisas precisam fazer sentido para a gente precisam chegar no nosso coração tem que ser uma coisa que a gente gosta de fazer para a gente conseguir memorizar da forma correta conseguir sentir da forma correta o idioma e assim você consegue aprender sem ter que fazer tanto esforço como morrer morrer estudando sem conseguir falar. Ok? Gente, thank you very much for watching and I see you in the next video. Bye!